Música Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, vou mostrar aqui a vocês como conseguir a armadura Mongol Que é uma armadura que dá um grande aumento de vida Um grande decréscimo de todos os danos E torna mais difícil os mangos de detectarem você, beleza? Antes de começar quero pedir os likes e comentários de vocês Principalmente os likes galera, que assim vocês me ajudam muito Se esse vídeo foi importante para vocês, deixa aquele joinha, beleza? Então é assim galera, vocês vão precisar vir aqui Falar com esse carinha que está aqui para poder iniciar a missão É uma missão secundária para conseguir essa armadura Eu vou mostrar aqui a vocês a localização de onde eu estou nesse exato momento E vou mostrar a vocês também a localização dos locais que vocês precisam de ir Para poder completar essa missão e ter todas as peças da armadura Ela vai estar espalhada por diversos acampamentos E vou mostrar aqui a vocês onde é que fica, beleza? Então vamos embora Então é assim, essa aqui é a nossa posição onde eu estou agora No templo Jogaku Acho que é assim que se diz E depois vocês precisam de vir aqui em cima No campo do general Dogoshin Eu acho que é assim também que se diz Vocês não precisam de fazer tudo na mesma sequência que eu estou mostrando aqui Depois vocês tem que vir aqui para a esquerda Onde eu vou mostrar aqui agora Vale da baleia de Kawashi Eu acho que é assim que se fala também E depois vocês vão precisar vir na próxima aldeia Que vai ser a fábrica Norimai Eu acho que é assim que se fala também Cara, não me peço para falar japonês Depois, por último Depois que vocês vierem aqui Vocês tem mais um local Que vai ser aqui embaixo Que vai ser o campo do general Bartu Beleza? Vocês tem que vir nesses quatro pontos Para poder Não precisa de ser nessa ordem que eu indiquei Mas vocês tem que vir nesses quatro pontos Depois que vocês apanharem as quatro partes da armadura Vocês voltam aqui E terminam a missão com esse cara Atenção que vocês não precisam de iniciar a missão Se vocês já estiverem no local Vocês já podem apanhar as peças E só depois vocês iniciam a missão Isso também pode ser feito Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês por ter assistido Quero pedir os likes e comentários de vocês Até o próximo vídeo Valeu, falou Aquele abraço Eu vou nessa e fui